E agora a gente volta ao Parque Tecnológico com mais informações, a Cláudia Neis, trazendo novidades em relação às obras do Centro de Inovação, que será no antigo Terminal Oeste em Cascavel. Enfim, Cláudia, as obras começaram, mas antes de você falar sobre esse assunto, a chuva já deu uma trégua aí? Agora sim, Iva, deu uma pequena trégua, o pessoal já se movimentando aí pelos corredores, né, se organizando aí para almoçar ou então para continuar o passeio, né, que algumas ruas não são cobertas, então se concentrando aí nas ruas cobertas para se proteger da chuva, nada claro que atrapalha aí o passeio pelo Parque Tecnológico. Como você disse, eu trago novidades agora sobre o início das obras do Centro de Inovação e Tecnologia, que será instalado lá no antigo Terminal Oeste, e quem nós convidamos para conversar sobre esse assunto é o presidente da Fundetec, o Alcione Gomes. Alcione, muito esperada essa obra, né, e agora até que enfim, então, iniciada aí já colocando os tapumes. Não, a gente acredita que tem um tempo certo para todas as coisas, né, tivemos algumas necessidades e dificuldades iniciais, até por causa do período eleitoral, né, tivemos uma licitação que deu deserta, mas agora a licitação foi concorrida, várias empresas participaram, né, e nós de fato começamos a obra nessa última semana e estamos avançando. Temos aí dez meses para executar completamente essa obra, uma obra transformadora para Cascavel, Cascavel no centro aí da inovação e também no centro da inovação do agronegócio, com diversos projetos. O Show Rural Copavel é essa vitrine do agronegócio brasileiro, que traz tecnologia, agora com o Show Rural Digital, falando da inovação da tecnologia no agronegócio, e a Fundetec, o município de Cascavel, inseridos nisso, pensando num espaço permanente, que é o centro de inovação, que está sendo construído ali no antigo Terminal Oeste. De fato, é uma vitrine e será uma espécie de um shopping para as startups, onde estaremos trabalhando empreendedorismo, inovação, novas tecnologias, a inovação pública também estará dentro do nosso projeto, quer dizer, trabalhando com todos os parceiros, Sebrae, as universidades, todos os atores que trabalham de alguma maneira a inovação em Cascavel estarão dentro desse grande projeto. Inovação a gente não faz sozinho, inovação a gente faz de maneira compartilhada, é importante que todos estejam inseridos no contexto. Foco, inclusive, no incentivo e na formação de mão de obra, que a gente sabe que é escassa, especialmente nesse setor. Ontem tivemos a inauguração aqui, o lançamento do Smart Agro Brasil, que também vai ser um grande passo na evolução da tecnologia aliada ao agronegócio, mas para isso a gente precisa de profissionais capacitados, esse centro vem para suprir isso também. Então, o Smart Agro Brasil é um grande projeto, eu digo assim, é um projeto com potencial de gerar transformação no agronegócio. Transformação porque o agronegócio precisa de uma grande transformação digital que passa pela conectividade. O Smart Agro Brasil é um grande projeto de conectividade, uma parceria aí com a Nokia também, Roupavel, o PTI, a Itaipu por meio do PTI, a Fundetec, município de Cascavel e também a Brasil Soberano, que é o braço privado desse projeto. E nós estaremos instalando aqui dentro do Churró Digital um data lab, um laboratório de dados dedicado ao agronegócio brasileiro. Um grande centro de operações e inteligências para o agronegócio. E dentro desse espaço estaremos também trabalhando necessariamente a formação. Inclusive tivemos a reunião agora cedo com o secretário Aldo Bona falando sobre isso, sobre a necessidade de criarmos aí cursos, né? E a secretaria nos surpreendeu que já tem proposto uma formação qualificada, técnica, para analistas de dados. Estamos aí negociando a trazer para Cascavel tudo isso, né? Já é uma novidade para vocês. Queremos trazer formação nessa área com o apoio da Secretaria de Estado de Inovação e Tecnologia, a SETI, através do secretário Aldo Bona, para que a gente possa de fato fortalecer o nosso... Aquilo que a gente chama de ecossistema, que é esse ambiente propício para gerar inovação. E inovação hoje se faz principalmente com a maior riqueza que se tem hoje em todas as áreas, que são os dados. Agora, os dados por si só não são tão ricos assim. Eles precisam ser tratados, processados e disponibilizados nas áreas que se fazem necessárias. É isso que o Smart Agro Brasil está propondo. Essa parceria com o Fundetec, Copavel, PTI e Brasil Soberano propõem para tudo isso. Transformação digital do agronegócio brasileiro. E nós estamos lá com o centro de inovação também com essa pegada. Levar tudo isso lá para dentro. Muito obrigada, Alcione. Só novidade boa para Cascavel, com esse foco em tecnologia e inovação. Claro, sempre envolvendo o agro. A gente, claro, continua acompanhando todos os passos, tanto da obra, quanto do lançamento da Smart Agro Brasil. Todos os próximos passos. E, claro, vamos trazer aqui na nossa programação. Dani. Obrigada. Obrigada.